Olá profissional da estética, tudo bem? Aqui é o consultor da Cheiro de Brasil, especialista Belcol e hoje eu trouxe uma super dica do dia para vocês que possuem clientes com peles sensíveis e com rosáceas a linha FitoSense, composto pelo sabonete líquido, uma máscara anti-age e um serum anti-age composto por ativos como a Copaíba, renomado para conter os sinais do tempo e o Cannabis, que promove a ação calmante e melhora na atividade de cicatrização além de oferecer sensação de relaxamento e bem-estar por outro lado, a linha FitoSense reduz manchas de fotoenvelhecimento melhora a firmeza, a elasticidade e o tônus cutâneo gostou? Venha correndo e garanta aqui, na Cheiro de Brasil